Na tarde de ontem aconteceu a aula inaugural do Programa de Residência Multiprofissional. Nesse semestre, dez novos profissionais ingressam na especialização, que é uma parceria da Universidade Fevale e da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Cassia se formou há um ano em farmácia. Quando terminou a faculdade, ela começou a planejar seu casamento e ficou sem tempo para fazer uma especialização. Nesse semestre, ela ingressa na residência para trabalhar na área de saúde mental. Olha, estou só em expectativa. Acho que vai ser uma experiência muito bacana, tanto para o sistema, para a gente poder contribuir com o nosso conhecimento, quanto com o que a gente vai aprender em relação ao sistema, à realidade que a população vive. Raquel vai iniciar o segundo ano do Programa de Residência. Durante a graduação, ela já procurava uma especialização. E as expectativas para esse semestre não são poucas. Esse novo ano é de muitos desafios, porque como a gente é a primeira turma, então a gente ainda não sabe bem como vai ser esse R2, que é como nós chamamos de segundo ano. Vão mudar os cenários de prática, nós vamos conhecer melhor a rede. Então, essa é uma expectativa muito grande, né? Porque assim como a gente entrou no R1, agora também é um momento muito novo. O Programa de Residência Multiprofissional é uma especialização de dois anos para os profissionais da saúde, com 20% da sua carga horária em atividades teóricas e os 80% restantes em atividades práticas. Todo o curso é focado no Sistema Único de Saúde, o SUS. A residência é dividida em três áreas, urgência e trauma, atenção básica, saúde da família e saúde mental. Dos dez novos alunos, são três farmacêuticos, dois psicólogos, um nutricionista, dois fisioterapeutas e dois enfermeiros, que recebem uma bolsa de cerca de R$ 3 mil do governo federal. Então ele vai ter o serviço, o atendimento no serviço, assim como as outras atividades teóricas que poderão acontecer no campo de prática ou aqui na universidade. A especialização tem 60 horas semanais e os profissionais têm direito a férias depois de 12 meses de trabalho. E para quem pensa em ingressar na residência, Raquel deixa um recado. Eu estou achando muito boa, estou achando uma experiência maravilhosa que com certeza eu vou levar para toda a minha vida, porque é uma área que eu gosto, que eu passei a aprender mais. Então eu recomendo muito para todas as pessoas que estejam com muita vontade de trabalhar, aprender, é uma experiência única.